Oi povo bonito, tudo bem com vocês? Oi povo bonito, tudo bem com vocês? Para de mim, para de mim, tá? Pra quem não me conhece, eu sou Esther Nascimento, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E pra quem não me conhece, eu sou Flávio Leite, sejam muito bem-vindos ao canal do meu nome. Hoje a gente veio, enfim, gravar o vídeo juntos, porque eu já falo isso no Instagram direto. Eu pedi pra vocês deixarem umas perguntas lá, já tem um tempasso, mês passado, mês retezado, em dezembro. E a gente não, na verdade a gente gravou o vídeo, ficou horrível, ficou uma bosta, ficou bem ruim mesmo. E aí a gente veio... Um, porque a gente brigou... Normal. Na hora do vídeo. E segundo, porque ficou fora de foco, ficou muito ruim. Até daria pra cortar a briga, mas a gente tava com a cara emburrada, então não ia rolar. Aí a gente veio regravar o vídeo e aproveitar pra contar um pouquinho sobre o nosso primeiro trimestre de gravidez. Apesar da gente já estar quase no fim do segundo trimestre, mas a gente veio antes, né, de cá meu nascer, contar um pouquinho como que foi a nossa experiência juntos de gravidez. Aí a gente vai responder algumas perguntas lá do Instagram e à medida que a gente for respondendo, a gente vai... Vai falando um pouquinho sobre o primeiro trimestre, o que a gente passou, o que eu passei, como que tem sido e etc e tal. Cé Desidério perguntou, qual foi a reação do Flávio ao saber que ia ser pai e a sua reação ao descobrir a gravidez? Eu contei a minha reação nesse vídeo que tá aqui, linkado. E eu vou deixar o Flávio falar um pouquinho, porque senão eu vou falar muito e ele vai ficar aqui só de face. É verdade. Eu fiquei bastante feliz. Foi... Tipo assim, eu sempre quis ser pai. Não sei porquê, eu acho que, não sei, um desejo que eu sempre quis estar sempre sobre isso, né, quando a gente começou a namorar, eu sempre quis ser pai. E assim, pra mim não foi... Eu fiquei pulando na hora, quando a gente fez o teste, quando eu... Ela viu um tracinho, aí ela achou que não era. Aí eu falei, calma, espera. Quando apareceu um bem fraquinho, aí eu comecei a pular, porque eu vi que era verdade. Aí foi, olha, pensa um negócio bom. Foi top, viu? Mas você acha que a reação, a sensação que você teve no começo, com a sensação que você está tendo agora, que tá mais perto do parto chegar e a gente tá começando a colocar em prática algumas coisas, você acha que mudou alguma coisa? Mudou. A pressão fica maior, a gente fica mais nervoso. É porque, assim, por mais que eu quisesse muito ser pai, é meio como se eu não tivesse preparado e ainda não caiu a ficha ainda. Ele tá aqui, a barriga tá grande, eu vejo mexer, mas não caiu a ficha. E é engraçado que, tipo assim, eu fiquei um pouco assustada, óbvio, mas eu também fiquei bem feliz. Só que eu acho que na hora que a gente tem a notícia, a gente não tem muita noção do que nos espera. E aí, à medida que vai passando o tempo e a gente vai lidando com as coisas, assim, aí a gente vai meio que se situando na realidade e aí a coisa vai ficando séria. A Mandinha Underline Gontijo perguntou uma coisa que a maioria das pessoas perguntam. Vocês planejaram a gravidez? E quando não é assim, perguntam. Vocês queriam a gravidez? A gente não... Juntos, a gente não planejou, porque a gente, tipo assim, a gente faz faculdade, até tem o blog, tem as coisas dela. E era mais um pouco pra frente, ia esperar mais ou menos uns 3, 4 anos, né? Sim. Que aí ia estar... Talvez 10. Estaríamos mais estabilizados, mas aí, bom, planejado, planejado por aí, mas eu já queria. O meu objetivo era engravidar aos 30 anos, no mínimo. A gente não planejou, a gente não fez nenhum planejamento prévio, mas aconteceu e a gente ficou bem feliz e bem assustada. A gente já tá junto há 5 anos e a gente sempre falou disso. Desde quando a gente começou a namorar, a gente já tinha os nomes escolhidos. Isso aí vai pro outro vídeo. Quebramos a tradição da família de Stex, só tinha menina. Isso também vai pra um outro vídeo sobre outras coisas. Mas, enfim, a gente não planejou a gravidez. Talita Lima 7 perguntou, vocês já começaram os preparativos para a chegada do bebê? Estudando sobre a gravidez, comprando roupinhas, preparando quarto? A gente demorou bastante pra começar os preparativos. Tem muita gente que começa assim, logo, tipo, já que descobre, já começa a comprar um monte de coisa. Um, porque a gente queria ter certeza do sexo. Dois, porque a gente queria fazer um planejamento financeiro antes. E três, porque a gente viajou e aí a gente meio que curtia um pouco as férias juntos, pra depois começar a comprar as coisas do bebê. Na verdade, quando a gente descobriu que tava grávido... Grávidos. Que eu tava grávida. A gente comprou só algumas coisinhas, assim, só pra... Como é que fala? Quando você faz uma coisa pra... A gente comprou só algumas coisinhas, só pra comemorar mesmo, mas foi bem pouquinha coisa. Foi só, tipo, pouquíssima coisa. Agora que a gente tá começando a planejar, fazendo choval, o Flávio tá fazendo o projeto do quarto. E aí a gente tá começando a pegar pesado agora. A Felícia Borges perguntou, como é dividir o amor, tanto ele com vocês dois ou você com os dois? Você se sente distante ou ele distante de você? É, é bem... Eu gostei muito dessa pergunta, inclusive eu tinha falado isso na primeira vez que a gente gravou o vídeo. Porque é muito engraçado que... Muita gente fala que o filho vem pra unir de vez o casal e separar de vez. Porque é uma barra, assim, não é que é uma barra, é uma coisa difícil de segurar. Mas é uma responsabilidade muito grande e é uma coisa muito nova pros dois e pro relacionamento. E dos dois, um, isso eu tenho certeza, hoje a gente passando por essa fase, a gente já tá começando a perceber. Ou a gente amadurece de vez, ou a gente acaba bagunçando tudo de vez. E eu acho que, tipo, o bebê aproximou bastante a gente, apesar de que os hormônios aflorados também estão deixando a gente um pouco, né? A gente não. Você. Eu. Um pouco complexa, mas do que eu já era. Mas a gente tá bem próximo. É um sentimento muito, muito coisa. Porque ao mesmo tempo que é separado, é junto. E saber que tem uma parte do Flávio dentro de mim é muito legal. É que assim, o amor que a gente sente um pelo outro, é a gente que tenta fazer o outro ser feliz. Com o Calil, nós dois vamos fazer ele feliz. É, é que a gente agora é responsável por mais um ser que, tipo, tem metade e metade de cada um. É óbvio que ele vai puxar mais a mim, mas isso, isso são detalhes à parte. A Volta Cachos perguntou como tem sido o primeiro trimestre em relação a enjoos, mudanças no corpo, desejos, indisposição e ganho de peso. A gente vai responder junto como que tá sendo todo o processo de primeiro trimestre, desde quando a gente descobriu até agora. A gente descobriu que ela tava grávida, porque ela tava desconfiando, fizemos o teste. Ela estava desconfiando vírgula, 12 dias depois do atraso. É, 12 dias, a gente descobriu. Quanto tempo depois a gente foi fazer o exame lá? Um dia depois. Um dia depois. A gente fez o teste de farmácia e aí deu positivo. Aí fizemos o teste de sangue. E eu ainda não acreditava. Aí fizemos o beta. O beta e aquele outro lá. É o 12, o quantitativo e o qualitativo. Aí deu tudo positivo. Deu tudo muito positivo. E aí a gente foi fazer... Aí no mesmo dia a gente foi na loja comprar roupa neutra. É, a gente foi comprar... Na verdade não foi roupa, a gente não comprou roupa. A gente comprou um pacote de fraldas. Isso, isso. E um cobertorzinho e um coisinho de paninho de boca. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo, mostrando as comprinhas que a gente já fez. E aí a gente começou... Eu vou mostrar pra vocês o nosso primeiro tração. A gente estava com quase 7 semanas. Estava com 6 semanas e 5 dias. E a gente já conseguiu ouvir o coração dele. Foi tão lindo, tão bonitinho. Ah, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu encostar. Você vai focar. Ele ainda era tipo um feijãozinho, um negocinho tão pequenininho. Gente, a sensação é muito louca. Eu chego, eu fico arrepiada meio... É muito louca a sensação quando a gente escuta a primeira vez o coração dele. Porque a gente fica como assim... Aquele trenzinho pequenininho. É rápido o barulho. Fica... Um grãozinho e já tem... E já tem bastimentos cardíacos. E naquele momento eu acho que cai a ficha. Putz, eu tô grávida mesmo. Eu tô grávida mesmo. Cara, foi... Foi top. Eu nunca tinha sentido não, velho. Eu acho que só quem passa por essa... Essa... Essa sensação. Consegue dizer e saber como é que é. Porque explicando é difícil. Não dá pra descrever, cara. É uma sensação muito louca. Primeiro que quando a gente vai fazer a primeira ultrassom, a gente quer ter certeza se tem mesmo lá o saquinho, o saco gestacional, né? O negocinho lá, se realmente... Se tá vivo. Se tá vivo. Se... Ai, cara. E é uma sensação de alívio cada ultrassom. Mas eu acho que o primeiro é indescritível. Eu acho que o primeiro marca muito, porque... Aí a gente fala, meu Deus, vou ser pai. Meu coração tá batendo. É muito legal. Os primeiros sintomas que eu tive, foi muita dor nas pernas e sono. E isso até antes de eu descobrir, eu já tava quente. Irritabilidade aumentou, começou a aumentar de uma forma que a gente não conseguiu entender. Porque ela já é irritada naturalmente. Sim. E passou de um nível que eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo com essa pessoa? Ele tava com medo de mim. Ele, tipo assim, arregalava o olho quando a gente, tipo, discutia. Eu tava brigando por qualquer coisa. Aí quando, tipo, eu discutia de um jeito, assim, muito louco, ele arregalava o olho, assim, ficava, tipo... Tipo, o que que tá acontecendo com você? E aí eu comecei a sentir desejo de comer quiabo, do nada, assim. Foi. Eu falo isso no Instagram, já brinquei isso no Instagram e no Facebook, porque eu tinha... Agora parou, mas eu tinha nos primeiros meses, eu tinha muito desejo de comer quiabo, 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 quiabo. E aí começou a pior parte, que foi a parte dos enjôos. Gente, vocês não têm noção. Até as 13 semanas, 13, 14 semanas... Até do meu cheiro, eu fico com... Eu tinha, eu enjoava o cheiro dele. Eu enjoava... Na verdade, eu não tinha enjoo de nada específico. O ar que eu respirava me enjoava. E eu vomitava muito, muito, muito. Acordava de madrugada pra vomitar. Tinha muita azia. Azia eu ainda tenho um pouco, mas nos primeiros meses foi horrível, horrível, horrível. Fala que azia é quando o cabelo tá crescendo, né? Quando tem muito cabelo. Provavelmente ele vai ser cacheado, porque, né, com a azia que eu tenho... Ah, tá. Aí veio a nossa segunda ultrasson, que foi a translucência nucal, com 12 semanas. Gente, essa ultrasson também foi muito legal, porque... E parece um sapinho. A gente descobriu o sexo do bebê nessa ultrasson, mas... A gente vai falar disso mais detalhadamente no vídeo separado, porque eu acho bem interessante falar só sobre isso. Aí a gente fez a translucência nucal. Também, a gente... Eu acho que em cada... A cada ultrasson a gente fica bem apreensivo pra saber se tá tudo bem. Se tá com as pernas. Principalmente... Eu sabia que ele estava viva, se tinha tudo no lugarzinho, as perninhas, os bracinhos. Principalmente porque até as 20 semanas eu não sentia ele mexer, não sentia nada. Então, é... Tipo, a gente fica apreensivo pra saber se ele tá vivo, se ele tá bem. Essa é uma ultrasson muito importante, porque a gente sabe se tem acúmulo de líquido na nuca, se tem cavidade nasal. E aí foi bem legal também, porque a gente conseguiu ver ele se mexendo muito. E ele ainda era muito pequititinho, mas se mexia. Pra quem quer ver? Vou tentar focar. Essa foi a ultrasson. Deixa eu ver se tem mais. Ah, a gente viu os prazinhos dele, foi tão lindo. Aí aqui dá pra ver... Deixa eu matar o formato da cabecinha. A cabecinha dele. Ah, foi muito lindo. Foi muito lindo, muito lindo, muito lindo também essa ultrasson. E aí a gente descobriu o sexo do bebê. E foi muito legal, porque o Flávio, antes do médico falar, ele já... Ele já gritou. Já fica ligado no Instagram, no canal, no Desventuras, que a gente vai postar lá o dia e a hora que a gente vai postar o vídeo. E aí você já aproveita o curte, compartilha e se inscreva, porque isso é muito importante. Que blogueirinho ele, gente. Nossa. Como essa pessoa tá blogueirinha, né? Enfim. A última pergunta eu acho muito legal a gente fechar com essa pergunta, que foi da Nayari Ribeiro. O que mudou em vocês depois da descoberta da gravidez? Responde você primeiro. Tudo. Tudo muda. Muda tudo financeiramente, psicologicamente, fisicamente. É... Tudo muda. Parece que tudo começa a girar em torno do bebê que vai chegar, porque a gente quer preparar tudo da melhor forma possível pra que ele tenha a melhor tudo, a melhor educação, uma casa feliz, uma casa organizada, que a gente consiga dar pelo menos tudo que a gente conseguir nas nossas possibilidades. E é muito... É muito incrível, porque a gente muda também o nosso jeito. A gente... Sei lá, parece que a gente fica diferente, mais responsável, é... Tipo, mais corajoso em alguns aspectos e mais medrosos em outros aspectos, falando por mim, né? Na verdade, não é que muda, acrescenta. A gente continua com os nossos planos, os nossos projetos, mas hoje a gente tem alguém a mais pra somar. É... A concepção de vida, de futuro... Não é que... Pra mim, não é que muda. É que a gente começa a enxergar com uma objetividade bem maior. A gente tem que alcançar os sonhos logo pra poder a gente dar um futuro decente pro nosso filho. A gente tem que se organizar em casa pra poder que o nosso filho não viva... Porque nós dois temos nossa bagunça e nós dois nos damos muito bem na nossa bagunça. Só que Calil não... Não precisa estar acostumado com isso. Então, assim, a gente tenta se organizar. Não, não é que ele não precisa. É que ele não vai estar acostumado com isso. Óbvio que muito ele vai aprender convivendo. Ele vai se adaptar também ao nosso jeito, ao nosso estilo de vida. Mas a gente tenta se organizar. Não tem aquela galinha que protege os pintinhos? Aquele senso de proteção, mesmo já tendo na barriga... É sério, tô falando um exemplo, mas é sério. A gente já fica assim com aquela coisa, assim, sabe? Qualquer dorzinha, qualquer coisa que a gente sente. Principalmente estépia, qualquer dor que ela sente... É, às vezes o bebê, ele não mexe muito e aí eu já fico, tenho que ir no médico, tô desesperada. E muda. O menino dormindo, pensa aí, o menino dormindo, sei lá, dormiu bastante, não mexeu. Ela, ai meu Deus, meu Deus, minha barriga não mexe, não sei o que, eu já tô um tempão, um tempão. E ficar pulando pra Calil acordar ou mexer, ficar... Aí, então, essas coisas a gente começa a perceber que muda, sabe? A questão de proteção, de cuidado que a gente tinha, ampliou. É, verdade. E um pelo outro também, eu acho que a gente preza muito, porque eu não consigo imaginar o bebê crescendo sem o Flávio. Então, essa, o cuidado com ele também aumenta, porque eu quero que ele esteja perto e... Eu quero que ele me ajude. E eu acho que vice-versa também. Para! Eu vi a cara que você fez. Nossa! A gente acaba se protegendo mais, se cuidando mais, porque um quer que o outro esteja perto. A menos que você queira, ele só pra você. Sei lá, você é meio psicopata. Nossa, que ridículo esteja. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar e de me seguir lá nas redes sociais, porque a gente fica sempre perto. No Instagram, principalmente, porque eu tô sempre contando, mostrando no Stories, no Feed, tudo pra vocês. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!